Música 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 Ok, continuando aqui na parte Bem isso aqui é mais um vídeo E voltamos aqui com mais que um Hortzbert Boy Sleep Tá, eu no episódio de terra Comigo cc1437 no último episódio Deutamos a tela do nunca E por causa que eu fiz o recorte Por isso Música Por que será que é tão quente? Por que será que é tão quente? Por que será que é tão quente? Por que será tão quente? Parece que todas as coisas que nos mantém juntas, nos empurram mais longe. E agora a luz me levou aqui. Por que será que é tão quente? Por que será que eu me levou aqui para encontrar aquele garoto? Por que será que é tão quente? E pensamos no que, né? Por que será que é tão quente? Porque ninguém vive aqui. E eu sei que você não é de uma ilha principal. Certo, cara. Então, como você? Ele é. O que você está fazendo aqui? Oh... O meu pai de amigo nos levou fora do barco. É onde gostamos de jogar. Mas... Eles não deixam nos rodar aqui por nós mesmos. Não até chegarmos mais velhos. Deve ser difícil, né? Deve ser difícil, né? Estou ficando em um lugar. Eu ouvi uma vez. Há uma clave para deixar para o bom. Então, como você veio aqui, de qualquer forma? Então, como você veio aqui, de qualquer forma? Há alguma razão por que você esteja interessado no mundo fora do exterior? Sim. Eu quero ser forte um dia. Como aquele cara que deixou. Ele foi para o mundo fora do exterior. Eu acho que ele está muito forte agora. Eu sei o que está lá em algum lugar. A força que eu preciso. A força que eu preciso. A força para o que? Para proteger as coisas que importam. Você sabe, como meus amigos. Eu quero saber. É uma realidade realmente boa. Outro daquele mundo pequeno. É uma coisa muito maior. Outro daquele mundo pequeno. Outro daquele mundo... E você encontrará-me, amigo. Nenhuma oceano te contém, então. Sem mais bordas ao redor, ou debaixo, ou abaixo. Tanto que você campeie os que você ama. Riku! Vem, corre-se! Temos que manter isso um segredo, ok? Ou seja, toda a magia vai sair. Ei! O que é isso tudo? Ah, você sabe. Você sabe o quê? Por que você não me diz? Quem foi aquele cara? Alguém que você conhece? Talvez... Ah, você vai de novo! Só me diz! Eu realmente não posso. Eu tenho que manter seu segredo. Não com mim, não. Eu sou o melhor segredo do mundo. Boa tentativa. Oh, Riku! Protegue as coisas que importam. Certo. Meus amigos também importam para mim. Então, eu ainda tenho coisas que eu tenho que proteger. E olha que você tem, hein. Fins da Terra. Aqui é o Marky Blade que faz um extra boot... É... Não, um boost extra nos status. Ta da luz. Que... É isso aí? Enfim Terra... Goste-me. Nós precisamos falar de uma vez. Enfim Xehanort... Esse T.A.C. continua assim É lógico que ele vai perder amizade Enfim Só se ele ficar Tipo Seguindo a ordem do Mestre Zanhot Enfim, ainda não acabou o T.A.D. nunca A gente tem que voltar pra lá Pra pegar o último Sticker Que é lógico, fica Vejamos, Cove Ok, aqui estamos E depois de todos aqueles eventos lá E cenas, bom, podemos entrar aqui agora Na casa do Peter Pan E é diferente aqui do Terra Dessa vez não tem, eu falo, bom É O Shopping aí do Cupo Enfim, aqui tem um Sticker, um mapa aqui gigante Não, na verdade um baú, né Baú da felicidade Receita Mega Mágica E Cristal de Ximing Bom, agora podemos voltar Eu acho que pro outro mundo, bom É, vejo vocês no outro Ok, estamos aqui agora No Jardim Radiante Lembra desse Sticker aqui Com pulo alto Aí estamos E pegamos o Sticker do avião Então é Próximo Todos esses lugares aí Que eu estou voltando É, são por causa dos Stickers aqui Depois você tem Pulo alto High Jump Daí você pode pegar eles Então é, viu Ok Ok Vamos tentar isso daqui agora Porque, bom É o último Sticker E além do mais, é Pegamos aqui o Sticker do Du Rui Vamos lá então Voltar pro mapa Ok Voltamos aqui no mapa E dessa vez Bom, não teve aquela lá Tipo, carregação dos mundos Enfim Ah, como vocês viram aí Todos os Stickers Foram pegos Bom É Mostrando aqui Qual é o que são os Stickers Bom, falta o único lugar Que é o cemitério da Keyblade Ah Coisa boa Estamos acabando com a história do Terra O ruim seria outra coisa Enfim Os melhores lugares eu acho que são aqui, viu E Deixa eu ver aqui É Eu também estou achando aqui lugares bons para colocar os Stickers Viu, galera Então é, viu Bom New New Aqui outro balão Vamos colocar mais um Sticker aqui E só falta um Exatamente lá Exatamente Nossa, estou falando essa palavra aí de novo No cemitério da Keyblade E como vocês estão vendo aí Os pontos aqui são 133 Se fosse dar um Final Mix Para pegar o Hit Me Mix É É Ritme Mixer Eu acho que é isso Ahn Você precisa De 40 pontos Não, 140 Enfim E destino aí Terra do Nunca Os personagens História Aí Terra do Nunca E destino Ok E status aqui Pegamos aqui o Blade Charge Que Comandos relatados de fogo Só é ativado assim Comandos de Blizzard E Strikes É Delinks Pegamos com o Peter Pan Desativar isso daqui Ah, eu também peguei aqui o do Pit, né Vou mostrar isso daí mais tarde no episódio aí Os Delinks, viu O que eles fazem Vocês já viram, né Eles são tipo Meio que já constroem habilidades pra você Bom Aqui o Fins da Terra, né Ele é um Hyper Drive Ele aumenta mais A A força, viu Bom Já que eu estou aqui com o número bom Deixa eu ver Lista aqui de comandos Blá, 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 blá Megalixir É, acho que não tem mais nada aqui, não Ok Bom Já que eu tenho aqui um bom número Posso lhe mostrar uma coisa, né Como eu consigo aqui Ah, Switch Stacker Já que temos aqui Ah, Switch Stacker Bom Já que temos todos os sorvetes aqui, né Porque já não mostrar Enfim, é Quando você pegar um sorvete do Price Pod Bom A primeira coisa que você faz aqui, né Quando você tiver um item É você ir aqui e falar com o Weezinho, eu acho E Sempre vai aparecer essa tela aí Não importa quanto Enfim, obrigado pelos ingredientes Ele fala E depois você aperta aqui Círculo E Ele diz Olha, nós fizemos alguns sorvetes E Aí tem chance Pode ser assim Que Faz sorvete, né É assim que você consegue Você derrota o Price Pod Pega aí com Zero Graviga e Magnega Depois traz aí no Disney Town O shopping aí de sorvetes E daí Pum É assim que você faz sorvetes Enfim Pegamos a Nia Glitz Que ativa Critical Impact Bueno Vulcano Firestorm Snowbeard Diamond Dust Spark Limão Thunderbolt Ronald 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 I Eu acho que É Ronald Blade Charge Rock Rock And Crunch Rock Breaker E Big Bag Bad Peach E pegamos aqui o It Stacker Bonitinho, hein Mas o que ele faz? Bom A gente ainda não aprendeu o comando E não se pode usar tipo Sorvetes aí pra Não comandos Então é, viu Ah Já que agora eu já tenho isso, né Deixa eu ver É Acho que chegou o dia, meu De colocar Zero Gravig E depois Essas coisas Bom Eu vou equipar aqui, né E depois Fijon Firaga Ah, de novo São as melhores habilidades que eu conheço Bom Ahn Será que eu ia mostrar os sorvetes? Ah, por que não? Hora de mostrar, né Bom Eu esqueci de mostrar aqui a habilidade Blade Charge Royal Berry E Rock'n Crunch Vocês estão perguntando por que não Big Bag Peach Por causa que a gente ainda não aprendeu A habilidade Enfim Vamos mostrar pra você aqui Royal Berry Que é o Blaze Shard E aí está a Blaze Shard Não Ah, o que? Frozen Fortuna Sério? Eu não acredito Bom O Frozen Fortuna é ativado Quando você ganha sorvetes, galera E esse daí é o Frozen Fortuna pra vocês E esse sorvete E essa habilidade aí é ativada por usar muito sorvete E aí está o momento final da Frozen Fortuna Que é a explosão de sorvetes Muito bem Royal Berry, por favor Traga a Blade Charge Aí, agora sim E a Blade Charge aumenta mais Bom É A largura da espada Como vocês estão vendo aí, viu Se você Uma coisa aí pra ativar mais o Frozen Fortuna É que se você tivesse mais Bom Ahn Mais sorvete A chance aí de aparecer mais Frozen Fortuna Seria maior Ok Eu quero tentar Rock and Crunch Por favor Sim Rock Breaker Cara Tipo, às vezes É a chance também de aparecer Frozen Fortuna, viu Que é hiper chato Porque ela aparece E depende do nada Enfim, aí o Ahn O fim do Rock Breaker Que são mísseis aí de terra Que vai pro tarjeto Enfim Esses daí foram todos os sorvetes aí Do jogo Que eu posso mostrar pra vocês Bom Na parte do terra Tem uma habilidade chamada Dark Impulse Que É a habilidade final Que a gente vai conhecer ainda E vai ser usada na batalha Bom Na batalha Sim, vai ser Bom Voltando então pro mapa Ok Voltamos aqui no mapa, né De novo Ahn Enfim, é Ahn Agora que eu tenho Sweet Stacker Eu quero equipar aqui ela Por quê? Olha só isso de status Ela é maior do que Fins da Terra, né Por que não? Enfim Mais cenas aqui no Badlands Lá vamos nós O olhar dele é muito feio Pes maria Não, tô gostando desse sorriso Bom Pegamos Dark Impulse Que é um comando de estilo E esse daí é o último comando de estilo Pro Terra Já que é a versão Inglês que a gente tá fazendo Se fosse japonesa Seria penúltima Porque ainda falta um sticker Pra pegar o Richmond Mix Mix, hein É Enfim Bom Essa batalha aqui é especial Galera Lembram daquela cena lá Em que o Terra e o Mestre Eracus lutam, né Bom O dia chegou Vamos deltar nosso Mestre Hora da batalha Triste Deixa a Terra Você sabe que tá errado Bom Bom Por que não mudou ele pra outro lugar Em vez disso Terra Eu comando de você Passe de lado Não Você não vai ceder seu Mestre Eu não Por que todas as minhas tentativas De acertar você Faltam Se você não tem no seu coração De obedecer Então você vai ter que compartilhar O sucesso do Ventus É fatal Enfim Enfim Terra Ele está certo Quieto Terra Sabia que você podia ter criado o portal Em vez de lutar com o seu Mestre Você pode ser o meu Mestre Mas eu não vou deixar você descer Meu amigo Has a escuridão te levado, Terra? Sim Espera, Terra Bom Chegou a hora do Mestre morrer É Temos que Diminuir A fúria do Mestre Eracus Bom E aqui está Dark Impulse para vocês Porque nessa luta Automaticamente Dark Impulse É ativado E tipo É mesmo E não importando que Seja outro tipo de elemento Dark Impulse é mesmo Um estilo de comando Da escuridão E esse é o momento especial dele Uma garra gigante da escuridão Acho que Eu acho maneiro essa habilidade Na minha opinião Eu acho hiper maneiro Ah, mas o que eu estou querendo falar O Mestre Eracus Ele é Meio que um saquinho E tipo Se você estiver jogando na Final Mix Ele é um saco pra caramba Tipo Se você estiver Por causa que Ah, eu digo Mais tarde Por causa A diferença na Final Mix Da versão Qual? Eu falo da Versão De Ah, da inglesa Diferente da É Jabonesa, viu Enfim, é Mestre Eracus Ele adora fazer esses ataques aí De Bom Keyblade Ele adora fazer isso daí Bora dar um Ragnarok pra ele Ainda mais Ragnarok é um Movimento diferente aí De Shotlock Comando E Uau Essa foi a pior Coisa que eu já fiz na minha vida Opa E agora que ele vai fazer isso daí Ele adora jogar esses Três Keyblades que ele faz Que faz um tonel de fogo É meio que estranho Isso que ele faz De novo Dá dodge aqui Só com o dash Não terra Ah, e caso você pegue aí No É Coisa aí do Key faz É Esses três aí Blades aí Do fogo Tenha cuidado Por causa que Eles tem aí Status de queimação Você queima aí Infelizmente Opa Não se queima Bom Terminar aqui o Ragnarok Com estilo E já era Máximo HP aumentado E mais cenas Desculpe Mestre É O que a gente fez? Eu queria manter o Ben safe Não Você era certo Eu falo Você, Terra Talvez eu não tem ninguém Mas eu Para a escuridão Dentro de você E agora Eu fiz o pior Eu levanto Minha Keyblade Contra você E Ventus Meu próprio Heart É É Tchau Mestre Gostaria de ter A espada Mesmo Eu acho ela Normal Bom Olhe para o lado Bom Você não precisa mais Obedecer a ninguém Você é livre Mestre Arikos Mestre O que Rrans Mestre 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 E Mestre 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 Xehanort Mestre Você sabe, às vezes eu acho que o seu progress é bastante brilhante. Mas você ainda caiu short. Let all that anger out, meu garoto. Dê seu coração para a escuridão. O que você quer dizer? Você ainda é tão blindado. Então eu vou fazer você ver. Venha para o lugar onde todos os Keyblade-wieldadores deixam seu marco na fé. O Keyblade-Brave-Yard. Sabia que ele ia dizer isso. Você vai assistir seus queridos Ventus e Aqua encontrar seus endos. E a última luta dentro de você vai morrer. Cruzes, vixe Maria. Não precisa de casa mais onde você vai. O que? Mas e se eu quiser fazer uma lápide aqui? Xehanort! Filho da mãe, volte! Ai meu Deus! É o fim do mundo! Não! Aquele é o quarto do Ventus! Filho da mãe de Vortex! Uma coisa que eu só falo. Puro caos nessa parte. E é por isso que você, quando volta aqui, não pode voltar. Por causa disso. Lá se vai o quarto da aqua. Droga! Ven, aqua. Eu não vou deixar ele te machucar. Quantas vezes eu disse pra você, Terra. Não confie nos velhinhos. Enfim, Chaos Reaper. Essa espada aí, o que ela faz? Ela aumenta o seu... O incrível boost em força. Só que ela meio que não chega muito em magia. Tipo, ela é hiperbaixa. Enfim, reportagem da rocha número 8. Essa espada aí do Chaos Reaper é só pra quem manja realmente em físico. Só isso. Bom, aí está. Aí só as chances nem em físico. Enfim. Depois de tudo isso. A última sessão do jogo foi aberta, galera. Cemitério da Keyblade. Bom, no último episódio já tem uma coisa já marcada. E aqui está os itens. E aqui está Chaos Reaper. De novo, aumenta a sua força aí. Diminui sua magia pra caramba. Então, é. Caso você queira ser o assassinista, filho da mãe, Que só quer força. Aí está a sua chance. Só que eu gosto de metade. Então, nem tão alta, nem tão baixa. Enfim, ativando Dark Impulse. Só pode ativar com movimentos de zero grafiga. Com movimentos de magnético. E movimentos escuros. É assim que se ativa Dark Impulse. Reportagem. Toda história já está zerada. É, Badlands e Ilha da Depatura. Nossa, Depatura. Depatura, meu Cristo. Enfim, reportagem de Ana Rocha número 8. E Guia dos Sorvetes, porque eu já fiz tudo. E é lógico que esse Big Bag Peach vai fazer o Dark Impulse. Big Bad Peach. Meu Cristo. O que está acontecendo na minha língua? Sério? Bom. Enfim. Eu acho que é isso, galera. O episódio de hoje de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Espero que vocês tenham gostado. Galera, a próxima vez, né? A gente vai de novo no último destino do jogo. O cemitério da Keyblade. Bom. Yay. Mal. Droga. Já está acabando quase esse jogo. Bom. É. E é isso. Sou o CCM437. Eu já dissemos a vocês que... Terra é um assassino. Filho da mãe que não sabia controlar o escuridão. Porque era foda demais. Mas é. Fui. Tchau. Fui.